O primeiro conselho que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam deixou foi Ou meus companheiros, ou meus amigos, temam a Allahu subhanahu wa ta'ala Nutram o temor de Allahu subhanahu wa ta'ala onde quer que vocês estejam Significa você reconhecer o poder de Allahu subhanahu wa ta'ala Que Allahu subhanahu wa ta'ala é o único que merece ser adorado Que Allahu subhanahu wa ta'ala não tem parceiro e nada pode se igualar a Allahu subhanahu wa ta'ala Não há nada igual a Allahu subhanahu wa ta'ala Allah é o poderoso, o unipotente, nada pode se comparar ou igualar a Allahu subhanahu wa ta'ala Criatura sempre permanecerá criatura e o criador sempre permanecerá criador O segundo conselho que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam deixou foi Sempre que você for a praticar uma má ação, então siga com uma boa ação Porque através desta boa ação, Allahu subhanahu wa ta'ala apagará aquela má ação que você praticou O terceiro conselho, tenha um bom comportamento com as pessoas Todos nós temos dois deveres O primeiro dever que está relacionado com Allahu subhanahu wa ta'ala Que é o salah, o zakah, o jejum, o hajj Depois temos os deveres que estão relacionados com as criaturas de Allahu subhanahu wa ta'ala Trate os seus pais da melhor forma possível Os seus vizinhos da melhor forma possível Os seus filhos da melhor forma possível Sorrir para o seu irmão é uma caridade Dar aquilo que te impediu é uma caridade Afastar a sua maldade das pessoas é uma caridade É um bom comportamento Abdullahi ibn Amr ibn La'as, radiallahu anhu wa arda' Diz que certa vez eu perguntei ao Nabi sallallahu alaihi wa sallam Quem é a pessoa mais querida por ti? Nabi sallallahu alaihi wa sallam Diz que é Aisha, radiallahu anhu, a minha esposa Ele disse, não, ya Rasulallah, eu refiro-me aos homens Nabi sallallahu alaihi wa sallam Diz que o pai de Aisha, radiallahu anhu Referindo-se ao Abu Bakr, radiallahu anhu E em seguida, quem é o homem mais querido? Nabi sallallahu alaihi wa sallam Diz que o Umar, radiallahu anhu E em seguida, quem é a Rasulallah? Nabi sallallahu alaihi wa sallam Foi dizendo, Othman, Ali E foi mencionando os sahabas Abdullah ibn Amr ibn al-As Diz que é o Kalim Porque não chegava a minha vez Quer dizer, eles estavam tão convictos Que seria a pessoa mais querida pelo Nabi sallallahu alaihi wa sallam Porque o Nabi sallallahu alaihi wa sallam Tratava-lhe da melhor forma possível O bom comportamento pode ser adquirido Quem foi o Umar, radiallahu anhu, a Arda? Antes do Islam Um homem bruto, rígido Que batia nas pessoas Que as pessoas até diziam Que é muito provável Que o seu burro abraça o Islam Do que ele próprio abraçar o Islam Hoje onde é que está Umar? Ao lado da campa de Nabi sallallahu alaihi wa sallam Que foi Khalid ibn Walid Foi a pessoa que mais contribuiu Para a derrota dos musulmanos Na batalha de Uhud Mas hoje, nós quando mencionamos O nome de Khalid ibn Walid O que dizemos? Saifullah A espada de Allah subhanahu wa ta'ala Quer dizer, através de Khalid ibn Walid Allahu subhanahu wa ta'ala Conquistou vários países Algumas pessoas têm o hábito de dizer Que eu nasci assim E vou morrer com este mesmo comportamento